Esse é o DJ Duck, porra, porra Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Eu puxando as costas, mas não tô de rádio Eu puxando as costas, mas não tô de rádio Vem, 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 vem colocando Vem colocando Vem colocando Vem colocando Vem colocando Vem colocando Esse é o TJ Duck, porra O TJ Duck, porra O TJ Duck, porra